E aí meus queridos, tudo bem? Então hoje eu fiz uma canção para falar aqui do lugar onde eu moro. Especificamente lá na Ponta da Praia que eu aprecio mais por causa da natureza. E essa canção fala um pouquinho desse lugar e faz um convite para vocês aí. Se querem conhecer esse lugar, pensar um pouquinho na vida, refletir um pouquinho na vida e vir aqui para usufruir desse ambiente tão lindo que é a natureza. Tá jóia? E eu vou usar aí o violão, musiquinha bem simples, bem básica. Eu vou usar o violão e vou fazer um acompanhamento aí, ó. Um pandeirinho que eu peguei na escola, pessoal. Bem velhinho, mas acho que vai dar para fazer uma percussãozinha aí. Então ouçam a música aí, se vocês gostarem manda o joinha. Se também não gostarem, façam suas críticas, dão uma orientaçãozinha no que eu posso melhorar. E beleza, se gostarem do convite, se acharem bacana, a gente está aqui de braços abertos para receber vocês. Valeu então? Então vamos embora para a música, né? Tchau. 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 Sua companhia A vida não é só trabalhar Para com esta mania Então vou ficar por aqui Eu estou te esperando Perceba antes que seja tarde Pois a vida está passando Pois a vida está passando Pois a vida está passando Pois a vida está passando